Você vê, a emoção leva a gente a outros campos, né? Pode ser que o meu chefe tá vendo eu discutir com o tio e... Como não toca depois, mas... Na vida! Atenção, presidente, das seguintes fotografias. Reis que dá a calça, o presidinho e a minha jujite. Por favor, não faça a palavra para a primeira série. Vamos lá! Obrigado. 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 Campeão, porra.